Regra nova, se o castigado do monstro for do VIP, ele perde a pulseirinha e vai ter que ir para a xepa. Olha o que o Vitor Hugo fez. Que força! Vai todo mundo comigo! Ô pipoca! Que pipoca! Monstro Pipocas. Dois castigados vão se vestir de pipoca como no BBB10. Ao ouvir o sinal, devem mostrar toda a sua animação pulando dentro das panelas até que o som acabe. Cada um perde 300 estalecas. E tem mais, quem estiver no VIP vai direto para a xepa. Eu vou escolher a Flay e a Bianca. Amei, obrigada. Tchau, caramba. Cuidado com ele, não tira o dedo. Ai, Bianquinha, né, não é? É bom. Quando ele falou, eu fiquei surpreso. Ele só não pensou que eu fiquei surpreso. Ô, o Lucas já tava assim, velho. Já tava estourando, já tava estourando, já tava estourando, já tava estourando. Já tava no pódio, assim, pra ele botar a medalha em mim, assim, ó. É, ô, meu... Você sabe quando é que eu não tô botando você em risco? Quando é que eu não botar em você no paredão. Eu tô entendendo o que você tá falando, eu tô entendendo, mas talvez eu vou botar em você no paredão. E a gente já tem conversado sobre isso. É, sobre isso. Se você me desse vontade de botar, é botar em você. F*** pra dormir com isso, minha casa. Gostoso que frio, a gente não passa mais na sala. É, é, é... Tem o quê? É, é, é... Olha o que eu falei! Pô, tô com fogo. Vai com calma. Vaiiltra, óiltra. Ó, óiltra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó a hipocrisia, ó a hipocrisia. Tem que me divertir, vida que segue. A hipocrisia. Ai, vida de f***. Ai, é cara de pau pra p******. Isso aqui é um treino, tá? Quero não ser afrontoso. Afrontoso. É hipocrisia. Ai, mãe, o que eu fiz na minha vida? Ele coloca a gente de monstro e ele vai apoiar. Já vi hipocrisia maior? Não. A mulher tem um império lá fora. E vem pro Big Brother. Mas tá aqui. Vou lá de pipoca. Me surpreenderam duas pessoas pulando, Bianca. Priol e Vitor Hugo. Por quê que surpreendeu? Fiz isso. Queria que só assistisse, né? Debochada ainda. Vida que segue. Ué, vocês querem que eu faça o quê? Eu tinha que escolher duas pessoas. Pula, ué. É menos falso. É uma opção. Não é falso. Falso seria se eu não tivesse feito nada. Aqui, Vitor, por que tu não escolheu Priol e Lucas já tava na xepa? Não quis. Não quis? Ele quis nós, filha. Eu vou perguntar, eu tô na dúvida. É, eu preferi vocês duas. Não teve peito, né, pra botar a Lucas? Lucas milionário. Não, eu preferi você. Você nem me olha na cara, pô. Ué, se você passa falsidade, filha, eu vou olhar? Então, eu só devolvi. Eu só não ia votar em você. O tempo todo tava aberto. O argumento é fraco. Eu tô de consciência tranquila. Ah, tá tudo certo, então. Sim. Inclusive em relação ao seu comportamento. Também já era esperado. Foco na nós dois. Não, Vitor, eu não julgo você me escolher, não. Só não entendi isso. Só que eu... O quê? Eles dois, que você também não tem muita coisa. Eu também pensei. Fala, fala. Em estalecas. Ué, mas as estalecas da gente foram tiradas também. A gente tá na xepa igual. Ai, gente, não tem como voltar. Esse argumento é muito fraco. Eu tô... Eu tô super... Ó, Vitor. Tô super bem com isso. Conselho de amigo, só faz o seguinte, bate no peito e fala, Eu escolhi vocês. Tô super bem com isso. Só faz isso. Tô tranquila. Aí eu te respeito com isso. Eu entendi essa revolta, mas pode ficar com ela. Morde a língua e aí passa. Você é falso. E dissimulado. Mas que fique claro e declarado que meu próximo voto é você. Tá bom, Flay. Ai, meu Deus. Novidades cheias de novidades. Mas quanto ao monstro, obrigada. Eu tava louca pra viver essa experiência. Obrigado. Não. Ah, olha a falsidade, velho. Ela manda beijo e depois diz que não é falsa. Foi um beijo e... igual a sua pulada ali. Hipócrita e falso. Ó, Flay, eu acho que não é da pra nós não, ela é a Benca. Não dá pra nós, Flay? Eu teria peito pra dar pra vocês. Bora. Ô, Flay, deixa eu te explicar um negócio. Mas você tá mandando direto, eu não gosto disso. Lá, 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 lá. É, ela é muito infantil. É, não, não vou perder. Vou me retirar, que é melhor, né? Vale a pena. Vale a pena. Só que assim, tem que tomar cuidado com coisas que comprometem a harmonia geral da parada. Porque numa dessas, as pessoas ficam estressadas na shepa porque tem muita gente lá e você que colocou mais gente lá. Você entende o que tá acontecendo? Assim, eram duas pessoas que votaram em mim que eu... a Flay sequer olha na minha cara. Eu entendo o seu voto. Independente de shepa ou vip, não vai com sua cara. Vota em você, bota no pau e pronto, acabou. O hotel minha hoje tá virada no... A questão não é essa, a questão é... escolha suas batalhas.